Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar essa receita que é um fran de mamão. É super fácil, bem rápido de fazer, não vai ao forno nem na geladeira. Agora eu vou ensinar o passo a passo dessa receita. Venham comigo, venham, bora galera, vamos ver os ingredientes? Vamos começar fazendo a nossa receita de hoje. Eu vou fazer fran de mamão. É uma receita bem simples e não vai no forno nem na geladeira. É muito gostosa e leva apenas 3 xícaras de mamão, papaya, bem maduro. Leva uma lata de leite condensado, uma gelatina dissolvida, vocês aquecem no fogo, desmanchem e pode ferver no fogo um pouco até ela ficar durinha. Pode ser incolor e colocar o sabor que quiser. Eu vou colocar o sabor abacaxi. E aqui está a gelatina já pronta. Agora vamos começar a receita. É bem fácil, bem ligeirinha de fazer. Vamos colocar as 3 xícaras de mamão no liquidificador. Vamos colocar a gelatina já prontinha. Pronto. E agora eu vou colocar uma caixa de leite condensado. Vou colocar toda a caixinha. Essa receita não está no forno, ela não vai na geladeira. A gente faz ela, coloca numa forma e deixa descansar por 30 minutos. Ela fica bem consistente, porque a gente não tem necessidade de ir na geladeira. Pode desenformar sem colocar na geladeira. Depois sim, depois que desenformar, se quiser comer geladinha, pode colocar. Agora eu vou pegar e vamos bater tudo no liquidificador. Vamos bater um pouquinho até ficar consistente. Vamos bater um pouquinho. 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 Prontinho, gente. Agora, nós vamos tirar daqui e vamos colocar numa forma de pudim. Eu vou colocar nessa forma aqui, só que eu vou dar uma lavadinha. A gente põe água dentro, dá uma lavadinha assim, uma molhada nela. Pra ela ficar umedecida, ó. Agora eu te vou tirar. Ela fica bem molhadinha por dentro. E vamos colocar o pudim aqui dentro. Vou deixar descansar por 30 minutos. Não precisa pôr na geladeira, só se quiser. Mas pra desenformar, não tem necessidade de ir na geladeira. Ele fica bem consistente. Prontinho. Agora nós vamos dar uma alisadinha nele e vamos deixar ele descansar por 30 minutos. Vocês coloquem um mamão, pode ser um mamão médio, tá? São três xícaras de mamão. Um chachê de gelatina. É de 12 gramas. Eu coloquei de 25 gramas. E também uma caixinha de leite condensado. Põe tudo no liquidificador e bate. E deixa descansar por 30 minutos. E depois vocês podem desenformar, que não vai quebrar nem nada. Não precisa nem pôr na geladeira, viu? Depois que vocês tirem da forma, aí se vocês quiserem comer geladinho, pode colocar. Bem, agora eu vou deixar por 30 minutos e descansar. E depois eu mostro pra vocês. Prontinho, gente. Tá pronto, ó. Fran de mamão. Esse pudim é muito gostoso. Um gostinho do doce de leite, que é uma delícia mesmo. Agora eu vou dizer pra vocês que não se põe na geladeira. Se deixar 30 minutos descansando. Mas eu não consegui. Eu coloquei na geladeira. E aconselho vocês a colocarem também. Porque fica molengo e depois não dá pra desenformar direitinho, tá? Eu levei uma trabalheira, mas consegui desenformar, tá? Espero que vocês gostem. Façam a receita. Deixem um like pra mim. Se inscrevam no meu canal. Tchau, até o próximo vídeo. Bom apetite, gente.